Olá, minhas e meninas, bem-vindos. Hoje a gente vai escovar os dentes. Aqui tem uma escova da Barbie, o Lerogio da Barbie e uma pasta de dente da Barbie. A gente vem com o Lerogio aqui em cima. Tá vendo as coisas redondas? Ó. Aqui tem a Barbie com... Porque ela tá mostrando isso, tá bom? Ela tá com tancinha. Bem lindo. E ele vem com letra. E vem com escova e vem com uma... Com uma pasta. Então vamos começar? Então vamos abrir essa caixa. Sabemos como se quer abrir. Aqui. Agora vamos sair de vai. Vamos lá. Vamos abrir, isso não está dando certo. Está muito difícil para ir. Mas não dói sem fazer uma caixinha mais fácil de abrir. Aqui está, tá bom? Então, vou tirar essas coisinhas e dar o dobro disso. É só tirar. A pasta está aqui. Aqui já caiu o herói, né? Então, vamos abrir primeiro o herói que está aberto. Vamos abrir primeiro o herói que está aberto. Olha como ele é incrível. Parece na minha coladinha, né? Agora está tudo bem. Meu pai já colocou um. E ele me ajudou a colocar. Bem difícil colocar, né? Agora vamos abrir. Onde está? Onde está? Aqui, olha. A pasta está. Vocês viram? Vocês viram? 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 Então vamos abrir. Opa. 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 Já abri. Que legal né? Então vamos A orelhosa na minha mão Não se repulga Porque ele não tá ali na pia Pra cair e acabar pedindo E agora eu vou Colocar aqui Ó gente O fogo tá trancado Então é só abrir E Tira esse negócio Como vai tira? Como? E aí E aí E agora é só usar Boa Obrigada gente No meu vídeo da pasta da Barbie Assina o meu canal no YouTube Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau